Olá amigo, o nosso querido Terry está apaixonado e para impressionar a Speppely, temos que ser criativos. Aproveita e aperta já esse like maroto para o amor deles funcionar. Vai até a agência de empregos e fala com a Speppely, até ela não ter mais diálogo nenhum com o Terry. Muito importante que tenhas, ou compres, a rede de apanhar insetos, se tens seguindo os vídeos que está na playlist deste vídeo, então já deves ter comprado, se não, a seguir vai a jetralha do jar e compra a tua rede. Agora fora da agência, abre as coisas do Terry e usa o celular para pedir ajuda ao nosso amigo Grony. Agora volta para a agência para falar com a Speppely para o Terry em dar batatas da praia Como ela não gostou das batatas de praia, vamos tentar arranjar outra coisa para ela comer. E para isso temos que ir até ao clube de praia. Aqui no clube de praia, o objetivo é fazer o Snack Freight ter outra coisa para se comer. Vai escolhendo as opções que mostro durante o diálogo entre eles. Agora vamos ter que pegar 4 insetos diferentes, para a receita nova de Snack Freight. Para isso, tenta usar os locais onde eu vou agora, pois os insetos podem lá estar ou não. E até podem ser repetidos, pena não conseguir ajudar mais, e por isso, boa sorte nesta caçada. Ah, quase me esquecia, cuidado para não pisares os insetos, vais precisar de treino para ter sucesso. Ah, quase me esquecia, cuidado para não pisar. Ah, quase me esquecia, cuidado para não pisar. Ah, quase me esquecia, cuidado para não pisar. Porra! Pisei o car... O bicho! Bem, mas a vida continua. Depois de teres os insetos, fala com o Snack Freight para receberes a nova receita. E com ela, vai ter com a Speppely para ganhares o coração dela. E com a Speppely para ganhares. 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 E chegamos ao fim deste objetivo. Com direito a recompensa. É só saíres da agência. E o resto já sabes o que fazer. Espero que este vídeo te tenha ajudado, amigo. E nos vemos num próximo. Tchau, tchau!